Olá pessoal, para quem me acompanha aí no Instagram, no canal do YouTube, né? Hoje somos 7 mil aí no YouTube, né? Queria agradecer a todos os inscritos aí, o pessoal também que me acompanha no Instagram. Eu estou aqui com uma grande vitara aqui e eu queria trazer esse conteúdo aí para vocês. Queria que vocês compartilhassem e dá recuperação, não dá recuperação. Estou com esse paralama aqui da grande vitara. E aí pessoal, vocês acham que dá recuperação? Vou mostrar aí o antes e o depois para vocês. Acompanha aí, compartilha, me segue aí no Instagram aí, vamos ver se dá resultado, tá bom? Pessoal, obrigado, até mais. Pessoal, obrigado, até mais. Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Abreu da Estúdio Artefato Tocar e eu vim aqui mostrar para vocês o desafio que eu lancei, né? Do grande vitara. Está aqui, pessoal. Esse paralama, né? Que eu recuperei esse paralama. Queria mostrar para vocês o antes e depois. Vocês que estão aí no Instagram acompanharam o processo desde a primeira postagem, né? Agora eu estou aqui com a finalização da funilaria. Funilaria sem massa, tá pessoal? Pessoal, aí agora o procedimento aqui é o Wash Prime e o Prime. Então vai ficar para um outro vídeo. Queria agradecer aí o Wilson da Tropa da Pintura, né? E a todos os inscritos que se inscreveram aqui no meu Instagram. Queria agradecer a todos vocês. Agradecer pelos comentários que foram deixados aqui, né? Enfatizando aí o meu trabalho. E de antemão agradecer o Wilson, que é um grande profissional, né? Um profissional que a gente admira, né? Um cara que faz com amor também, né? E se dedica, se esforça. Queria agradecer você também, meu irmão. Obrigado, tá? Pela oportunidade aí de também estar demonstrando aí o nosso trabalho para os demais, né? Então queria agradecer a vocês. Fica aí o nosso paralama já. Já todo finalizado, tá pessoal? Esse é o nosso trabalho, tá? Então, missão paga e missão cumprida. Lançaram o desafio, a gente cumpriu. Tá aqui a prova, tá? Depois vocês vão acompanhar eu dando o Wash Prime aqui. Desengraxando a peça, limpando. E passando o Wash Prime e o Prime, tá bom, pessoal? Agradeço a todos vocês que se inscreveram no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube. Se quiser acompanhar meu trabalho, vai lá, tá bom? Acompanha, se inscreve no canal, compartilha para os amigos. E até mais. Até o próximo vídeo. E até mais.